Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista.se, o maior portal vegano da América Latina, e hoje eu trago mais uma vez aquele quadro, é vegano ou não é? E hoje é dia dela, a Nutella. É muito pedido aqui no canal, muita gente pergunta, Nutella é vegano? Nutella é vegano? Talvez você já saiba, mas pra quem tá começando agora no veganismo, é importante essa informação. Será que Nutella é vegano? Vou falar também sobre os pães para hambúrguer da marca Vic Bold. É uma marca extremamente conhecida aqui no Brasil, tem em praticamente todo supermercado, pelo menos aqui do estado de São Paulo. E é conhecido também como um dos melhores pães para hambúrguer do mercado que a gente tem à disposição. É um pão para hambúrguer clássico, assim, com gergelim em cima e tal. Será que é vegano, hein? Pra complementar aquele hamburgão vegano? E vou falar também sobre outro item muito perguntado aqui nos comentários aqui dos vídeos, que é sobre o achocolatado Três Corações. O nome desse achocolatado é Chocolato, é de uma empresa de Minas Gerais. Será que é vegano? Será que não é? Leite não tem, já adianta. A gente já vai para o vídeo, mas eu quero falar para você de um super lançamento que está acontecendo aqui no nosso país, que é a primeira vez que a gente tem um iogurte grego vegano. Sabe aquele iogurte grego que você vê na televisão, que você vê por aí as pessoas tomando, bem consistente e tal? Então, agora existe o Grego Veg, que é de uma empresa de Minas Gerais, que chama-se Vida Veg. E por acaso, assim, eu estou com um aqui, ó. Esse aqui é o de morango. Tem também a versão tradicional, que é um iogurte mais neutro assim, mas eu adorei também, bem docinho, bem gostoso. E ele é feito a partir da polpa de coco com fruta e tal, é bem natural. Assim, a lista de ingredientes é muito legal. Dá uma conferida se você achar por aí. Essa marca aqui, a Vida Veg, ela está nos principais supermercados aí, espalhados pelo Brasil. Tem mais de 600 pontos de venda, então é bem possível que você ache. Se por acaso você não achar, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu vou colocar um link para você ver onde é que encontra lá no site da empresa, tá? Que a gente vai experimentar agora. Olha só. Vamos experimentar. Muito bom. Se você achar, compre por aí. Aqui, ó. Vida Veg, Grego Veg. Bom, vamos para o vídeo. Bom, vamos começar logo pelo pão de hambúrguer da Vic Bold, porque eu sei que você está curioso também. Eu sei que você está mais curioso pela Nutella, eu sei que você está aqui por isso. E é por isso mesmo que eu vou deixar mais para frente, tá? Vamos começar por esse pão de hambúrguer. Dá uma olhada aí nos ingredientes dele. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gergelim, glúten, óleo de soja. Glúten, assim, as pessoas acham que é uma coisa horrível e tal, mas é a proteína do trigo, tá? Então, ter glúten, para quem não tem nenhuma intolerância e tal, tranquilo. Então, óleo de soja, frutose, que é um açúcar também que vem de frutas, tranquilo. Sal e conservador propionato de cálcio, que também não é de origem animal. Aí tem lá, alérgicos, contém derivados de trigo e derivados de soja. Aí pode conter amêndoa, amendoinha, avelã, um monte de coisa. Cevada, leite de vaca, ovos tem no meio desse pó de conter, eu sempre expliquei aqui. O pó de conter é quando o produto é feito na mesma linha de produção que um produto que tem isso aí. Por exemplo, esse pão é feito na mesma linha de produção que tem um pão lá sendo produzido, que tem leite e ovos, mas não quer dizer que nesse pão tem, entendeu? Então, eles têm que colocar isso aí porque pode ter alguma contaminação cruzada, alguma coisa. Então, assim, eles colocam isso mais por questões legais, mas não tem nada nesse pão realmente de origem animal. Então, sim, você pode fazer sanduíches veganos perfeitos com o pão da Vic Bold, porque, ó... E não é merchan, não. Eles não estão pagando por isso. Eu sempre gostei desse pão e fiquei feliz de saber que era vegano, assim, mas já com há muito tempo. Já sei há bastante tempo. Mas se você não sabia, tá aí a dica, então. Seu próximo sanduíche pode ter esse pão aí maravilhoso. Sem demora, vamos analisar agora o achocolatado da empresa Três Corações, que é uma empresa também de Minas Gerais, assim como a Vida Veg, que eu falei no começo. Mas a Três Corações não é uma empresa inteiramente vegana, né? A Vida Veg, que eu tava falando lá do iogurte, é inteiramente vegana. Essa daqui não é, mas será que esse produto específico é vegano ou não? Vamos dar uma olhada nos ingredientes do chocolate, que é o achocolatado da Três Corações. Açúcar é o primeiro ingrediente, não é bom sinal. Quer dizer que tem mais açúcar do que qualquer outra coisa aí dentro. Mas tudo bem, vamos lá. Cacau em pó, maltodextrina, minerais, vitaminas do complexo B, vitamina D3, ferro, zinco e o emulsificante que eles usam é a lecitina de soja e um aromatizante. E aí eles têm lá, não contém glúten. Quer dizer, não tem nem traços de leite na embalagem, não traz isso. Então aparentemente não tem nada animal, né? Vamos lá? Um segundo, dois, três. Já percebeu o que é? Vitamina D. Eu sempre falo da vitamina D aqui. E a vitamina D3, infelizmente, é de origem animal. Esse produto não é vegano. A vitamina D2 é de origem sintética. Ela poderia ser colocada nesse produto tranquilamente. Assim, eu até dou parabéns pra Três Corações, pra empresa Três Corações, porque eles colocaram na embalagem já. Vitamina D3. Então fica fácil de saber. Normalmente essa empresa só coloca assim, vitamina D. Aí você fica meio sem saber o que é, sabe? Se é vegano ou não. Mas nesse caso, apesar de não ter leite, não tem mais nada de origem animal, a vitamina D3 é de origem animal. Aí deriva de sebo, de lã de ovelha e tal. É assim que é sintetizada. Então não é vegano. E a Nutella, hein? Famosa no mundo inteiro. Adorada pra caramba. Será que é vegano ou não? Vamos analisar rapidinho? Primeiro ingrediente, açúcar. Também não é bom sinal. Todo produto que tem primeiro ingrediente, açúcar, é embaçado, hein? Fica esperto com isso. Mas vamos lá. Óleo vegetal, entre parênteses, aí palma. Eles usam bastante óleo de palma na Nutella. Inclusive é uma crítica mundial a Ferreiro, que é a fabricante da Nutella, deles usarem óleo de palma, porque tem aquela história do óleo de palma que faz mal pros orangotangos lá na Ásia. E realmente existe essa extração nociva de palma nas florestas, lá onde estão os orangotangos na Ásia. E tem muitas cenas tristes, assim, lá dos macacos mortos e tudo. Agora não dá pra garantir que essa palma usada na Nutella venha daqueles lugares, né? Mas enfim. Aqui no Brasil tem muitas empresas que tem óleo de palma cultivado aqui no Brasil mesmo, de palmeiras, que são cultivadas aqui no Brasil mesmo, e são certificados e tal. Então não tem esse problema aí do orangotango e tudo mais, né? Muita gente até deixa de consumir qualquer produto que tem óleo de palma, mas também não é bem assim. Não é todo produto que tem óleo de palma que faz aquilo com os orangotangos e tudo mais. E tem mais uma curiosidade também. Óleo de palma é a mesma coisa, da mesma planta que azeite de dendê. Então, por exemplo, a caragé na Bahia, sabe? Tudo que usa azeite de dendê tá também extraindo da mesma planta ali que o óleo de palma. Então vamos analisar sempre empresa por empresa. Não é tudo que tem óleo de palma que é nocivo, tá? Mas vamos continuar aqui, então. Avelãs. Legal, tem avelã, né? Tem que ter. Cacau em pó, parcialmente desengordurado. Leite desnatado em pó. Soro de leite em pó. Aí acabou, né? Não precisa nem ler mais. Tem leite pra caramba e não é vegano. Mas existem algumas alternativas à Nutella no mercado. São bem poucas assim, mas tem algumas alternativas aí que não tem nada animal. E tem também pasta de amendoim, pasta de castanha de caju. Tem muitas outras coisas que você pode usar aonde você usaria a Nutella. É claro que chocolate com avelã é covardia, né? Uma delícia e tal. Mas tem outras marcas aí que dá pra usar e acho que vão surgir outras aí mais. E talvez até a Nutella um dia tire o leite, quem sabe? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Pra provar, eu peço que você deixe aí o like pra eu saber que você realmente gostou. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se. Normalmente tem vídeo aqui toda terça-feira, 11 da manhã. Ou às vezes tem vídeos extras aí também pela semana. Tem semana que eu coloco 3, 4 vídeos aí, tá? Então inscreva-se. Se eu não aparecer antes, até terça-feira, 11 da manhã. Um abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho